Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Superboy M10 e hoje estamos novamente para mais um jogo do Marvel Spider-Man Invadindo uma base da Silver Sable e eu com roupa furtiva, é claro Entendido, patrulhado Isso deve resolver então Tenho que eliminar os snipers primeiro Puxa vida Puxa vida Nossa, mais um que já foi buscado Derruba um inimigo da Sable E agora o toque final Não dá para usar o poder Pode dormir É, vai dormir, trouxa Nossa Senhora Faça menos abate possível Vai para lá, vai para lá CTA 52, report Por que ele não está no posto? Alguém vai verificar Alguém está verificando os avis Tá ouvindo mesmo Toma Silêncio, porque senão eles vão ver você E olhando mais Você viu o meu vídeo anterior? Porque tem tanto vídeo que tem tantas pessoas que Aliás, os meus inscritos já eram Tem até um caminhão também Tem gente presa Não sei se a Sable Nova é Não sei se a Silver Sable é vilã ou heroína Ou anti-heroína ou anti-vilã Sei lá Derrubado Peraí, acho que é melhor eu trocar de teia Que tal aqui? Que foi isso? Outro gato Não é a gata negra, é claro Abaque o poleirado É o Spider-Man, é claro É o Homem-Aranha, é claro Porque definitivamente o Homem-Aranha está com sua traje furtivo E você não gostaria de ver ele com furtividade na cara Furtividade máxima Indo pra lá E agora é essa Acho que é melhor eu traí-lo pra cá Atrair errado É melhor eu traí-lo pra cá Eu vou acabar com esse cara Não se eu acabar com vocês primeiro Saiu da fortaleza da Sable Assim é melhor O Spider-Man O Homem-Aranha está aqui O Homem-Aranha está aqui Definitivamente Definitivamente esses agentes nunca desistem Vem com o papai Vem com o papai Foi pego na mina laser Que merda A gente abatido A gente abatido Foi pego na minha teia Será que dá pra dar um abate em poleirado? Ele está aqui Jackpot Central, se eu vi alguém Estou indo verificar Rapaz, moleque S.A.218-7, reporte S.A.218-7 não está respondendo Alguém vai confirmar sua posição Indo verificar uma agitação central E agora como é que eu faço para derrubar esses caras? Venham até a minha posição Veio alguma coisa Indo confirmar A renda geral Algo principal na área Aonde ele foi? Aqui eu não estou Aqui eu não estou Mina laser? Também não Que tal separá-los Que tal separá-los? Nada de reforços por hoje Cuidado Cuidado com o que, hein rapaz? Esse foi o último Vamos ver o que eles estão aprontando Yuri, estou numa base da Sable Parece que tem prisioneiros Mas não sei o que eles fizeram E eu não quero soltar gente perigosa nas ruas Eles entregam os bandidos de verdade para nós As pessoas presas na base Não fizeram nada que eles possam provar Isso viola um monte de direitos Tá bom Acho que vou organizar uma fuga de prisão Uma fuga de prisão em ordem do Homem-Aranha Então, quando eram pequenos vocês diziam Quero ser um fascista opressor quando eu crescer Eita, você viu o Homem-Aranha voador? Tá na hora de eu trocar de traje Para o traje do Aranha de Ferro Da Marvel Cinematic Universe Ou Universo Cinematográfico da Marvel Granada de projetos Ele percebe som de empreada Está no chão ! Bora bud! Boa noite! Tá na hora da matriz da suspensão Esse cara dá com uma armadura. Isso não é choque, isso é choque. Isso não é choque, isso não 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 é choque. 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 Esses mercenários, né? São os deuses pela cidade. Esses mercenários não seriam.... Os seus mercenários, né? Não, Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que os empessa claro. O que ganha Surface? Eu posso observar e preemanação a malgrana. Novo, Felipe talvez aposite o savedo desde o cheiro do estado. Sinto muito agente desacebo, mas vocês não vão capturar... Todas as unidades, temos uma ocorrência em andamento. Denúncias de crime no Central Faro. Oi, MJ, e aí? Tudo bem? Sim, eu tô bem, dando uma basculhada nos arquivos da Oscar. Olha só, tipo, super aleatório, mas... Você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, o modi saia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscar, esse dia entrei a cabeça. O Harry queria tanto andar de balsa. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim? Tá bom, você tá certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Espera aí. Eu disse que tem desafios de furtividade. Vem por aqui. Sei que a cidade tá uma zona. Mas não é assim que se reintegra a sociedade. Você precisava mesmo de tudo aquilo? Bom, até que valeu a pena. Outro crime acontecendo. Prende a gente por um protesto pacífico? Eu não vou deixar. Vamos prender os advogados mais tarde. Fica quieta. Continue a busca na área. Cuidado, aranha. Estou levando o tiro aqui. Essas folhinhas são a vanacidade. Estou levando o tiro aqui. Esse não é o melhor momento. É hora de... De investigar a Times Square. Agentes aqui é central. Qual é a situação em Longaker? Central, BBTP, Foxtrot na escuta. Nada do Spider-Man. Não se trata. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora o que mais você tem que investigar? Electro? Electro. Esse é um curto circuito. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele pra chegar um pouco mais perto desse objetivo. O que é isso agora? Lâmpada UV. Não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Deve ser aqui. Jackpot! Achei. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele tá tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. Esse sim é o plano do doutor Octopus. Espera aí. Esse é o... É o... Ah, pensei que fosse o choque. Norman. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras. Recebe honrarias. E mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Se pudessem ver o Norman que eu conheço. O homem por trás da máscara. É. Acho que ele é um tirano mesmo. Não o Osborne. Enfim, o... O Otto. O Otto tá agindo por ódio. A interface neural tá exacerbando isso. Mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade pra prejudicar o Norman. O que é isso? Bom e velho Rhino. Meu segundo russo favorito. É o Rhino. O Otto desenvolveu um corrosivo pra libertar o Rhino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do traje de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Isso é impossível. Como isso é possível? Ele é um tirano. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso... O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. O Lee está atrás do antissouro do bafo do diabo. Com uma coisa chamada... Ícaros? Max. Quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. Nossa, ele é doido. O Scorpion está ajudando o Otto em troca de uma ficha limpa. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com... Indivíduos exigentes. Mas quando o serviço reservatório estiver concluído, suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. Icarus, é isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito? Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icarus, né? Tá. Martin não precisa de ajuda para conseguir o antissouro. Icarus foi só um truque para atrair você. Me atrair? É uma bomba! Vai, vai! Quero uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tenho um plano B para o plano B. MJ, oi! Pete? Você tá bem? O que que foi? É só o trânsito. Olha, o Lin vai atrás do antissouro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Tô procurando agora. Tô olhando todos os aparatos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom! Até depois, MJ! O Aputre pegou o Homem-Aranha! Enfraqueceu ele! Hora do plano B! Solta aí! Ih, rapaz! Ele se soltou! A eletricidade vai alimentar a eletricidade dele. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos que não atingirem. Como matar o Spider-Man! Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Cuidado! Ah, é aquele gerador de novo. Vi! É com você! Aê, Adrian! Sou eu, o Spider-Man! Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto! Rixa? Eu achei que a gente tinha uma troca saudável. Eu sou jovem, entendi tudo errado na relação. Vai, batedor! Ele tá em guarda. O Inventor Dual Surpreender. Na próxima, eu te pego! Não, Betha, crê! Toma coisa bem... Spider-Man! Eu vou quebrar você! Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar! Watch! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Hora de fazer um estrago! Incrível que é possível com o trabalho em equilíbrio, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, uma ótima combinação! Isso acaba agora! Como óleo e água, claro! Isso acaba agora! Nem chegou perto, Max! Como sempre! Errou! Errou feio! Errou rude! E aí? Que... Que cobalho! Que cobalho! Não! Ih, rapaz! Cuidado! Tô brincando com você, né? Ih, rapaz, cuidado! A gente não obtura ação. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo, Electro. Rápido! Deia, 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 peguei! Agora! Cuidado! Agora! Ele não tem a menor chance! De novo, odeio esse pessimista. Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Cuidado! Cuidado! Hoje não, Max! Hoje não! Vamos se alongar mais, Spider! Já tá alongado! Ele tá precisando dar uma de direita no filme! Mais uma de direita no filme! Mais uma de direita no filme, né? Vai! Melhor eu ver o Faísca Você pode ter pegado o velho Mas eu vou te pegar Não se eu te pegar primeiro, Max Dillon Gostei da confiança Descabida, injustificada, mas vem de bem Bom pra você Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Então você quer brincar, né? Talvez você gostaria de Dessa brincadeira Opa Não deu mal, Electro O que houve? O Electro tá de castigo Spider-Man, eu imagino Se você se importasse com essa cidade Me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia Você é doente Precisa de ajuda Eu já tenho muita ajuda E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece Puxa vida Eu também Ele precisa de tomar um fôlego Acho que isso termina o vídeo e a missão Sabe o que eu vou dizer a vocês? Não se esqueçam de escrever para mais notificações Não, peraí Ele dormiu essa noite toda? Isso termina a missão Um grande abraço a todos E hasta la vista, baby Tenho que atualizar, Yuri Yuri Vulture e Electro já foram Faltam quatro Eu vi E aparei tanto Música 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 Música